Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5. E galera, estamos aqui com o veículo que está chegando essa semana, a simpática Ford F-150, modelo 1986. Então aqui a playlist da semana, com 20 pontos você já consegue pegar esse carro exclusivo. Beleza? Bora dar uma olhada nela. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma voltinha com ela original. É um veículo bem lento, o interior bem bonito, bem de época. Será que a gente consegue descer por aqui? Vamos ver. É, não foi exatamente como eu imaginei. Mas olha só galera, aqui estou com o pé no fundo. É, bem devagarzinho né, deixa eu saber quantas marchas ela tem. Quatro marchas. Legal. Vamos ver as estatísticas aqui do carro. Antes da gente começar a mexer. Então vamos lá pessoal, uma pena aí que não abre o capô. Somente aqui as portas, a caçambinha. Bem legal, bem de época né. Lembra essa traseira, lembra bastante a nossa F1000. Tá certo? Aqui a parte de dentro. Olha só que legal né. Madeira aqui, no painel, a lateral aqui bem de época. O tapete aqui com o símbolo da Ford. Vamos dar uma ligadinha. Mas é um motor aí, pelo que eu percebi. Bem fraco. É isso aí. Vamos ver então aqui o que ela tem de peça. E aí claro que a gente vai ver o que fica melhor nela. Ela é da categoria D357. Ou seja, é um carro aí bem fraco né. Vamos ver o motor original dela. Tem 185 cavalos galera. Nossa, achei até que era menos. Vai ver que o carro é muito pesado. Ah não, uma tonelada de 700. Eu sinceramente não sei como isso aqui levava peso né. Mas enfim. A gente consegue colocar o 3.5 V6 Twin Turbo. Um V8 Diesel 6.7. O 7.4 também Twin Turbo. O V8 de corrida. E esse aqui é um 5.8 V8. Eu acho que é Super Charger. Esse DSC. Tá bom? Vamos ver aqui. O que ela tem de item visual. Então aqui na frente a gente pode colocar esse quebra-mato. E aqui a gente pode tirar o para-choque. Interessante até ser o para-choque. Dependendo do que a gente for fazer. Na traseira nós temos aqui como se fosse para montar uma barraca né. E esse daqui. Aquela pegada mais carro de... Não de rally né. Mas tipo daqueles carros... As caminhões de Dakar né. E aqui no para-choque traseiro a gente também consegue remover. De resto eu acho que são as minhas opções. Então vou aqui ver qual que é a melhor configuração e já volto. Depois de alguns testes. Deixei aqui a picape na classe A800. O código está aqui embaixo. Mas até para vocês saberem eu coloquei esse motor aqui. Que é o V8 Super Charger. Eu acredito que deva ser do Ford... Do Shelby né. Super Snake ou GT500. Alguma coisa assim. Tá bom. É ele original mesmo. Com o Super Charger. Aqui coloquei as rodas mais largas né. Na traseira. Deixa eu só dar uma conferida aqui na dianteira. Também mais larga. Tá bom. E coloquei aqui também mais alto possível. Para ficar bem lameiro. As rodas. Eu coloquei uma aqui só para arredondar. Estava A799. Então eu coloquei essa daqui para ficar A800. Beleza galera. Agora bora fazer uns testes lá fora. Bom pessoal. Então o nosso primeiro teste vai ser subida de pedra né. O famoso Rock Crawler. Eu acabei colocando essa estampa aqui bem de época tá. Década de 80. O carro está bem alto. Eu já vou mostrar para vocês como é que está a tunagem. Mas primeiro vamos aos testes né. Então primeiro aquele teste mais desafiador. E para a gente colocar ele em uma corrida. Opa. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Ae. Como falei. Está bem alto. Está com o pneu bem off road. Vamos ver se a gente consegue aí. Completar esse evento da comunidade. De Rock Crawler. Aqui eu vou ter que jogar a primeirinha. Vamos ver se sobe. Bora. 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 É para cá. É para lá galera. Calma aí. Vamos lá. É para não cair ali embaixo de volta. Vamos lá tentar fazer a manobrinha aqui. Ae. Calma. Vamos lá. Está indo bem. Está indo bem. Agora aqui. Vou passar aqui pelo lado né. Eita. É isso aí galera. Conseguimos completar aqui. O desafio do Rock Crawler. Vamos colocar agora. Numa corrida. Bom galera. Então agora. Vamos. Uma corridinha de Cross Country. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que está a tunagem. Lembrando que a gente usou. Essa mesma tunagem ali. Para subir as pedras. No evento passado. Está bom. Então. Pegamos um tempo aqui. Não muito bom. Mas é legal para testar o carro né. Não me joga para fora não carinho. Lembrando galera. Esse carro aqui vai estar disponível somente essa semana. Então se você joga o Forza. É legal você fazer os pontos aqui da semana. Para pegar esse carro. Por mais que você. Por exemplo. Não goste de picape né. Ou coisa do gênero. Porque esse carro aqui. Depois você consegue vender por uma grana. No leilão. Caso você não queira ficar com ele né. Vai me jogando para fora. Bora. Olha o motor do Shelby aqui ó. Fazendo efeito. Vamos enxergar nos caras aqui. Opa. Bora. O motor tem bastante torque. Por conta do supercharger. Tem uma potência legal. Não é nada estúpido. Mas tem uma potência suficiente aqui. Para subir as montanhas. O carro também não é tão pesado. Tá galera. Igual algumas outras picapes. Igual a F-150 da semana passada. Essa aqui é bem leve. Se eu não me engano. 1400 quilos. Vou aqui para uma picape. É isso aí galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você goste dos nossos vídeos. Não esqueça de deixar o like. O comentário. E até a próxima. 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 Obrigado.